Música Triste estrada Sozinho não sei caminhar Madrugada Vejo o inverno chegar Olho ao longe Talvez um motivo pra amar Tão distante Quero encontrar Meu lugar Ilusões Que se perdem Nessa estrada da vida A verdade É ferida É preciso lutar Ter alguém Se encontrar É o amor É o amor Nesse inferno Quero ter você Nossos filhos Amor Amor Nesse inferno Nesse inferno Quero ter você Namens Amor 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 Triste estrada Sozinho não sei caminhar Madrugada Vejo o inverno chegar Olho ao longe Talvez um motivo pra amar Tão distante Quero encontrar meu lugar Ilusões que se perdem Nessa estrada da vida A verdade é ferida É preciso lutar Ter alguém se encontrar É o amor É o amor Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor 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 Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor 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 Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor 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 Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor Amor Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor 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 Nesse inverno Amor Amor